Fala galera, aqui quem? Falava Gabs manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite rigorizado. Hoje teve o lançamento aí do patch 5.2.1 e com ele veio a nova sniper pesada, o rifle de precisão pesado, que é uma arma muito, muito potente, é a arma mais potente que tem no jogo até agora e por isso que eu decidi fazer aqui um vídeo falando da melhor arma de cada classe de itens que tem no jogo. Ou seja, o melhor rifle, o melhor item explosivo, sei lá, melhor sniper, melhor submetralhadora, esse tipo de coisa aí, ok? Então vamos lá, começando aqui com a classe de sniper, que é a classe que lançou o novo item hoje. Eu coloquei a nova sniper pesada manos, por que eu coloquei ela? Não somente pelo dano altíssimo que ela tem, para quem não sabe o dano dela, ela tem da variante épica e da variante lendária. O dano da épica é 150 no corpo, ou seja, se o oponente pegou esse mini escudo só na partida, um tiro, ele está morto, foi para o Beleléo. E 375 na cabeça. Esse dano é um pouco exagerado, na real, não faz diferença ter 201 e 1500 de dano na cabeça se vai matar seu oponente do mesmo jeito. E a variante lendária causa 157 no corpo e 392 na cabeça, mano, esse dano é muito alto. Para vocês terem uma ideia, se o modo da manopla do infinito ainda estivesse no jogo, o Thanos iria morrer praticamente com 2 headshots dessa sniper lendária. E é isso aí, tá ligado? O Thanos do Enem respirar contra essa nova sniper. Só que o que mais me surpreendeu não é o dano, como eu disse, o dano aos jogadores, é o dano a estruturas. Manos, vocês não tem noção, o dano que essa sniper dá a estruturas é um absurdo. A variante épica causa 1050 de dano a estruturas e a lendária 1100. Aí vocês estão pensando, ah, isso não é muito. Beleza, vamos fazer uma comparação aqui. A bazuca lendária, por exemplo, causa nada mais nada menos que 413 de dano a estruturas. Claro que o dano dela é em área também, né? Ela consegue explodir muitas coisas ao mesmo tempo. A sniper não, apenas o local que você atirar vai dar o dano, né? Só que é 1100. Manos, 1100. 1100. Nenhum item que tem pontos de vida esperado pelo mapa consegue sobreviver ao único tiro dessa sniper pesada. Nenhum item que eu encontrei. Apenas aquele caminhão de sorvete que fica na catéria empoeirada lá. Aquele maldito caminhão tem não sei quantos milhões de pontos de vida. Aquilo lá sim sobrevive. Mas de resto, mano, essa sniper consegue destruir, pra você ter uma noção, aquela cabeça de pedra em um único tiro. O único tiro destruiu aquela cabeça de pedra. É uma coisa muito louca. Muito louca mesmo. É uma coisa assim, mano, fora do normal. Por isso que eu coloquei aqui essa nova sniper pesada como a melhor arma aqui da classe de snipers do jogo. Agora trocando aqui, falando das shotguns, né? Que talvez seja a classe que o pessoal mais usa aí durante as partidas. Eu coloquei aqui... É claro que isso é baseado na minha opinião, ok? A melhor shotgun pra mim é a pesada, manos. Apesar do dano dela não ser o mais alto, ela perde pra pump e também pra barra. O shotgun, aquela barra, o shotgun é um absurdo, dá 150 de dano. Eu prefiro muito mais a pesada, porque ela tem um equilíbrio de distância com dano e recarga também ao mesmo tempo. A pump, por exemplo, além de ela ser muito... Eu não sei porquê, mano, mas a pump... Podem falar o que vocês quiserem, que é mimimi e tal, mas a pump pra mim, cara... Ela é muito bugada. Eu dou um tiro, sei lá, na cabeça e não dá dano. No corpo, às vezes, não dá dano. A pesada não. Eu dou tiro na cabeça, dá headshot. Eu dou tiro no corpo, dá dano. Menos dano, headshot, obviamente. Sabe, parece que ela é mais estável que a pump. A pump pra mim é muito instável, não sei porquê. Às vezes eu dou 7 de dano e não tiro no peito do cara. Mas é só a minha opinião, né? E a barrel, que é aquela que dá muito dano. Eu não sou muito fã dela, porque as balas dela se espalham muito fácil. Então, pra você dar um dano bem alto no seu oponente, você tem que estar colado nele, tá ligado? Por isso que eu prefiro a 12 pesada. Que ela tem a variante épica e a variante lendária, né? A épica causa 74 no corpo e 185 no headshot. E a lendária, 77 no corpo e 192 na cabeça. Então, não mata também insta-kill se o seu oponente estiver com 200 de HP no total. Agora, trocando de classe aqui, falando dos rifles de assalto. Com certeza, pra mim, o melhor rifle de assalto é a Scarlet, né, mano? A Scarlet tem a variante épica e lendária. A épica causa 35 de dano no corpo e 70 na cabeça. E a lendária, 36 no corpo e 72 na cabeça. A diferença de dano da épica pra lendária é praticamente inexistente, né? Quase não tem. Só que a precisão da lendária é muito melhor. Mas, enfim. A Scarlet, na minha opinião, é com certeza o melhor rifle do jogo. Principalmente pelo fato de que eu sou horrível, horrível mesmo, jogando com armas de rajada, mano. Como, por exemplo, a AK-47, né? É uma arma que muita gente gosta de usar. Só que, mano, eu sou péssimo com a AK. Sou péssimo demais. Não porque é uma AK, tá ligado? É porque ela é uma arma de rajada. Eu sou péssimo jogando com arma de rajada. Eu me dou muito melhor com uma M4 ou com uma Scarlet. Mas, como a Scarlet é melhor que a M4, né? Então, a Scarlet, pra mim, é a melhor rifle do jogo, sem dúvida alguma. E agora, falando aqui da submetralhadoras, mano. Pra mim, a melhor sub do jogo é a P90. A P90, que acho que é a sub mais atual, né? A sub mais recente que foi lançada aí. Ela tem da variante Épica e Lendara. A Épica causa 20 de dano no corpo e 40 na cabeça. E a Lendara, 21 no corpo e 42 na cabeça. O dano dela pode ser baixo. Porém, obviamente, como toda submetralhadora, ela tem uma alta taxa de incêndio. Então, ela dá vários tiros por segundo. Por isso, o seu dano por segundo é bem alto, né? Se for falar de tiro separadamente, é baixo o dano. Porém, você dá vários tiros por segundo. Consegue arrancar a vinda do seu oponente rapidamente. E com certeza, a P90 é a melhor submetralhadora, na minha opinião. Ela sofreu um nerf aí recentemente, né? Eles acabaram diminuindo o tamanho do pente da P90. Onde você conseguia ter 50 balas por pente, eles diminuíram pra 40. Mesmo assim, pra mim, a P90 continua sendo a melhor. Agora, eu vim daqui para a classe das pistolas. A melhor pistola, na minha opinião, é o revólver. Pode ser estranha essa minha decisão aqui, mas é que é o seguinte, mas eu não uso tanta pistola assim quando eu jogo. Eu prefiro muito mais uma submetralhadora. E quando eu uso pistola, eu gosto daquela que dá bastante dano em um único tiro. Por isso, eu escolhi o revólver. Que dá bastante dano, principalmente a classe rara, né? Que é a azulzinha. Dá 60 de dano no corpo e 120 na cabeça. O revólver perde por canhão de mão, por exemplo, que dá 75 no corpo e 150 na cabeça. Dá muito mais dano. Porém, mano, eu não sei porquê. Pra mim, a precisão do revólver é muito melhor que do canhão de mão. A velocidade de disparo do revólver também não é muito lento. É lentinho, mas não tanto assim quanto o canhão de mão, por exemplo. Ele é meio que o intermediário, né? De dano, com velocidade e esse tipo de coisa. Mas é pelo meu estilo de jogo mesmo que eu escolhi o revólver como a melhor pistola do jogo. Se você é aquele cara que gosta de pistolas rápidas, que dão vários tiros por segundo, com certeza a melhor eu acho que é a pistola com supressor, né? Que ela tem da variante épica e lendária. E ela dá bastante dano, principalmente na cabeça, mano. O headshot da lendária é 56 e ela tem um tempo de recarga muito rápido também, de 1.3 segundos. Enquanto o revólver raro, por exemplo, tem um tempo de recarga de 2.2 segundos. Mas como é a minha opinião, né? Eu escolhi o revólver como a melhor pistola do jogo. E por último aqui, a classe de itens explosivos. Eu não vou colocar a classe de metralhadora, que tem minigun e a metralhadora leve, porque são só duas armas, né? Então eu não sei se faz tanto sentido assim colocar essa classe aqui no vídeo, ok? Então vamos lá. O melhor item explosivo, na minha opinião, com certeza é a bazuca normal, não o míssil teleguiado. A bazuca, pra você ter uma noção, tem da variante rara, épica e lendária. Causando de 110 a 121 de dano no corpo e na cabeça. O dano que você causa na cabeça e no corpo do seu oponente com itens explosivos é o mesmo, tá ligado? Então se você dá uma bazucada aí no corpo do cara ou na cabeça dele, não vai fazer diferença, o dano vai ser o mesmo. Eu gosto bastante do lança-granadas também. Só que aquela coisa, a bazuca é muito boa pra você tanto rushar quanto segurar rush, tá ligado? Você pode rushar de bazuca quanto segurar o rush aí de um cara que vem pra cima de você. E ela é muito boa contra estruturas, ela destrói muitas coisas aí ao mesmo tempo. O lança-granadas é muito bom pra você rushar, mas pra você defender um rush é bem complicado até de defender usando o lança-granadas. Por isso que eu escolhi a bazuca como o melhor item explosivo. O míssil teleguiado é muito bom também. Eu gosto dos três itens explosivos, na verdade, que tem aí no jogo. Só que o míssil teleguiado, ele foi nerfado recentemente quando ele voltou aí pro jogo. E o dano dele tá muito baixo, né? A variante épica dele causa 74 de dano e a lendária é 77. Então se você dá dois míssil teleguiados aí no seu oponente, pode ser que ele ainda sobreviva, né? Por isso que eu prefiro muito mais a bazuca atualmente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha opinião das melhores armas aí de cada classe no Fortnite Battle Royale. Talvez eu me precipitei um pouco aqui falando que a melhor sniper seja a sniper pesada, né? Porque ela recém lançou. Eu já testei ela, mas foi uma coisa bem rápida. Eu gosto muito do rifle de caça também. É uma sniper, é um rifle de precisão que eu curto bastante. Só que como ela é nova, né? Eu gostei de colocar ela aqui nessa lista. Mas enfim, comente aí embaixo se você gostou ou não dessa nova sniper lançada hoje. Eu fiz esse vídeo justamente por causa do lançamento dessa nova sniper, né? E também comente se você concorda ou não com a minha opinião, né? Com a minha lista aqui da melhor arma de cada classe no Fortnite Battle Royale. Como eu falei, tudo isso foi baseado na minha opinião, ok? Você não precisa levar a sério a minha opinião. Cada um tem o seu gosto. Se você gosta de outra sniper, prefere outra 12. Pode comentar aí embaixo que eu não vou ficar nem um pouco chateado. Mas eu espero que você respeite minha opinião, certo? E eu quero ver a opinião de vocês aí embaixo também. Eu quero comparar com a minha pra saber se eu tô no padrão pelo menos da comunidade, certo? Então é isso, galera. Se gostou, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. Então é isso, galera. Valeu, falows, aquele abraço e eu fui! E aí E aí E aí